Mochileiros capturam objeto luminoso com mudanças na luminosidade em deserto chileno. Mochileiros capturam objeto luminoso com mudanças na luminosidade. Mochileiros capturam objeto luminoso com mudanças na luminosidade. Aproximadamente 1h15 da manhã de 4 de julho, eu estava observando a lua que estávamos tendo naquela noite. Esta é a primeira chance que tive de usar meu telescópio até agora neste verão. Enquanto eu estava montando, ouvi um barulho. Pensei que vinha da casa do vizinho. Ignorei o barulho porque na hora parecia que a unidade de ar de alguém havia ligado. Após cerca de 10 minutos, notei que o ruído estava diminuindo. Estranho porque os aparelhos de ar-condicionado desligam rapidamente e não diminuem o ruído. Logo depois, vi um objeto através das lentes do meu telescópio. Era redondo na metade inferior e tinha apêndices ou antenas na parte superior. Moveu-se rápido e silenciosamente. Tentei gravar o máximo que pude. Isso marca o segundo objeto não identificado que vi no céu nas últimas 4 semanas. Tentei gravar o máximo que pude. Tentei gravar o máximo que pude. Tentei gravar o máximo que pude. O objeto foi visto enquanto dirigia para atender uma torre e então paramos no meio da estrada para ver se o que estávamos vendo era real e observamos por alguns minutos enquanto eu me aproximava de um campo usei meu telefone para gravar isto depois de observá-lo por alguns minutos demos a volta para o sul de sua localização e então observamos enquanto ele seguia para o noroeste de nós em um caminho horizontal e em seguida adicionamos um ângulo de 30 graus ou mais a deriva ainda noroeste longe de nós ele desapareceu na cobertura de nuvens e aí 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 e aí